Quando perdi tudo o que visi As alegrias e as doenças que senti Cada momento guardado no coração São os sentimentos que me fazem ser quem sou Quando penso em tudo o que eu quei Amém. Eu sinto a vida pulsar Em cada sorriso, em cada olhar São sentimentos que me guiam E me fazem acreditar Nas noites da solidão Encontro força na emoção Cada lágrima, cada riso São partes do meu paraíso Ah, eu sinto a vida Em cada sorriso, em cada olhar São sentimentos que me guiam E me fazem acreditar Nas noites da solitude Eu encontro força na emoção Cada lágrima, cada riso São partes do meu paraíso Ah, eu sinto a vida pulsar Em cada sorriso, em cada glória Estas são os sentimentos que me guiam E me fazem acreditar Nas noites da solitude Eu encontro força na emoção Every tear, every laugh Ah, eu sinto a vida pulsar Ah, eu sinto a vida pulsar Em cada sorriso, em cada olhar São sentimentos que me guiam E me faz acreditar E me faz acreditar Nas noites da solidão Encontro força na emoção Cada lágrima, cada lágrima, cada riso São partes do meu paraíso Ah, eu sinto a vida pulsar 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 Ah, eu sinto a vida pulsar